Fala galera, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo com rumores do GTA 6, supostos vazamentos aí sobre esse novo jogo da Rockstar que parece que nunca sai, né? Nessas últimas semanas andaram surgindo algumas coisinhas bem interessantes sobre o game, que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre, porém, é importante lembrar, galera, são rumores, tá? E como são rumores, na minha opinião, um pouco mais fracos, eu acho que é interessante trazer aqui pro segundo canal, então é bem importante, galera, levar tudo aqui como um rumor, tá? Não tem nada confirmado, mas tem umas coisinhas interessantes aí pra gente comentar sobre, não é verdade? E antes da gente ir pros rumores, galera, o lance é o seguinte, eu criei um grupo no Facebook pra rumores do GTA 6, tá aí na descrição, se você gosta desses rumores do game e tal, Qualquer coisa relacionado, tá aí na descrição, grupo, entra lá e lá você pode postar notícias, rumores, artworks, o que você quiser sobre esse suposto novo game da Rockstar, fechou? Então, vamos lá! A primeira coisa muito interessante que surgiu aí nessas últimas semanas foi um suposto vídeo que teria sido gravado mostrando como seria o menu de navegação do mapa do GTA 6, olha aí, tá aparecendo aí na tela, olha que interessante, né? Porém, galera, esse aqui, pelo menos na minha opinião, ele já tem uma parada pra gente olhar com bastante desconfiança, eu já falei pra vocês que vídeo gravado com uma câmera de celular apontado pra um computador já é um indício de que pode ser falso, né? Não tô dizendo que é o caso desse vídeo, né? Talvez pode acontecer dele ser verdadeiro, mas eu ficaria com bastante pé atrás, né? Eu não me surpreenderia se daqui a uns anos esse mapa confirmasse ser real, né? Mas nenhum leaker ou insider confiável falou sobre esse mapa ainda, então, pelo menos na minha opinião, existe uma grande possibilidade de que esse mapa não seja verdadeiro. Mas é engraçado, né? Os vazamentos falsos de GTA, eles têm um trabalho em cima que é assustador, você vê que esse mapa aqui tá muito bem trabalhado, muito bem feito e se ele for falso, e eu acredito que ele seja falso, a pessoa que fez esse mapa perdeu um bom tempo criando ele, porque ele tem muitas paradas ali, né? Muitas, como é que eu posso dizer? As ruas ali e tal, correspondem com o Miami, manja? Então, tipo assim, se o cara teve um trabalho pra criar uma parada dessa daqui, mano, é muito louco. É, pode ser verdadeiro, né, galera? Porque será que alguém perderia tanto tempo pra criar um mapa desse aqui só pra fazer uma parada fake? O mapa todo trabalhado, bem desenhadinho e ainda funcional, o que vocês acham, né? Uma parada a se pensar, né? É, quem manja mais de desenvolvimento, coloca aí nos comentários se daria muito trabalho pra fazer uma parada fake dessa. E a galera, obviamente, pegou esse vídeo, esse suposto vídeo do GTA 6, fez uma... como é que eu posso dizer? Eles fizeram meio que uma montagem, tem uma galera acreditando que pode ser real isso daí. Então, eles pegaram os pedaços desse vídeo aqui e tal, e fizeram um mapa completo, como ele seria e tá aparecendo aí na tela agora. Olha só, o mapa, galera, é... foi o que eu falo, galera, esse mapa, ele aparenta muito os mapas da Rockstar. O cara que faz esses vazamentos aí é um cara que entende o modus operandi da Rockstar, tá? Se você procurar, talvez você vai encontrar alguma coisinha ali que não bate, né? Inclusive, a galera encontrou até um pedacinho do mapa, que se vocês observarem aí, ele tem em Miami, tá ligado? Tem uma... né, vocês estão aparecendo aí na tela, né, que é uma parada redonda que tem lá em Miami e tal. Mano, se esse mapa for falso, o cara perdeu muito tempo criando esse mapa. É assustador o trabalho que os caras colocam pra criar um mapa pro jogo. Agora, eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que esse mapa é verdadeiro ou é falso? Porque, honestamente, é um bagulho muito louco, né? Uma outra coisa muito interessante que surgiu também é que foi que o Tom Henderson... Pra quem não sabe quem que é esse Tom Henderson, ele é um cara que vazava coisa da comunidade Call of Duty. Acho que eu já falei isso várias vezes lá no canal principal, né? O Tom Henderson desenhou, fez um suposto desenho ali do que seria o GTA VI, pelo menos das informações que ele tem, do que ele ouviu das pessoas e tal. E ele fez uma ilustração mostrando algumas coisas que... algumas ideias que a Rockstar tá colocando em prática sobre o GTA VI. E ele fez um desenho ilustrando isso e tal. Vocês podem ver que no desenho tem uma mulher, né, perto de um carro. Isso é muito clássico do GTA. E ela tá segurando uma AK-47. Ali atrás tem algumas palmeiras, né? Ali tem um prédio com uma... um... como eu posso dizer, uma linha azul apontando pro céu. E o mais louco disso tudo, muito interessante, é que tem um cara ali, eu não sei se vocês estão vendo, que ele está com uma... Não é uma jetpack, eu esqueci o nome desse equipamento aí, mas é aquele cara que ficava voando. O cara usava esse equipamento aí pra voar lá em Dubai, né? Se eu achar algum... alguma imagem aí pra postar aí, é um equipamento muito interessante. Se eu não me engano, já teve pessoas que tiveram problema com esse equipamento aí, bateu e tal, sei lá. Mas é um bagulho muito louco, deve ser bem louco voar com isso daí. E a Rockstar, como ela aproveita muita coisa sobre a modernidade, é bem provável que ela coloque isso daí no jogo, no lugar da jetpack, né? Da famosa jetpack do GTA San Andreas. Tem uns caças ali em cima e tal, né? Perto do... da Palmeira. E, bom, o Tom Henderson, galera, até o momento ele não apresentou nenhuma prova de que ele sabe alguma coisa da Rockstar. O conhecimento dele ainda não foi posto à prova, pra gente realmente saber se ele tem algum contato dentro da Rockstar. Ele é confiável, entre aspas, pela galera do Call of Duty, mas no GTA a gente ainda não tem como saber. Bom, só o tempo nos dirá se o Tom Henderson tem alguma credibilidade na comunidade, né? Não? E o que vocês acham, galera? Vocês acham que o Tom Henderson sabe de coisas do GTA 6? Inclusive, isso aconteceu já não faz muito tempo. O Jason Schreier disse que as coisas que o Tom Henderson tá passando pro público fazem muito sentido, batem com o que ele escutou dos funcionários da Rockstar Games, né? O Jason Schreier, ele tinha falado que o GTA 6 ia demorar muito pra sair, que o jogo ainda tava no começo do desenvolvimento. E quando a gente fala no começo do desenvolvimento, né, galera, é aquele desenvolvimento full, né? Porque tem duas fases do desenvolvimento. Tem um que é o desenvolvimento em que eles não tão 100% no jogo, só tão desenvolvendo o conceito, a ideia e tal. E depois que eles colocam todas as forças do estúdio pra terminar o jogo. Geralmente isso acontece muito na Rockstar. E ele disse que tudo que o Tom Henderson disse bate com o que ele escutou. Tom Henderson informou que um dos protagonistas do jogo vai ser uma mulher, né? Ele também falou que vai ter mais de um protagonista. Ele também falou que vai demorar pra sair em 2025. Lembrando que 2025 não é uma data certa do jogo, né? É uma data que ele mesmo chutou, né? Ele acredita que vai ser algo entre 2024 e 2025, pelo que ele sabe ali, por como tá a produção do GTA, como as coisas estão andando. E faz muito sentido, não é verdade? Bom, galera, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria saber de vocês o que vocês acharam de tudo isso. Vocês acreditam nesses rumores do Tom Henderson? Vocês acham que não, que ele é só um fanfarrão falando besteira, né? Mandem aí nos comentários e não esqueçam de ir lá olhar o grupo, tá? Eu já, provavelmente, já coloquei algumas postagens lá referentes a este vídeo. Corre lá, então. Vai lá e dá uma olhadinha se você tiver interesse, fechou? Lembrando, galera, esse é só pra GTA 6, esse grupo novo, tá? Já tem o grupo do Segredo Gigatônico, tá? Que é totalmente separado pra postar coisas relacionadas ao Segredo Gigatônico, que vai vir lá no canal principal, tá? Fiquem espertos. Tem Segredo Gigatônico no canal principal que tá chegando, fechou? E deixa o like aí, galera. E muito obrigado, sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.